E você que está acompanhando a TV Pampa sabe que é o Baby Sul no litoral norte gaúcho. E nesta semana temos mais uma criança vencedora. Além disso, você ainda vai conferir a ganhadora do mês de janeiro. Verão Pampa 2020, concurso Baby Sul. Oferecimento Kia Sam Motors. Comece o ano de carro novo. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Filha da Marina e do Nelson, a Baby Sul desta semana se chama Martina Mânica Esteve. Ela tem dois anos e quatro meses e é natural de carazinho. É muito bacana, a Martina é uma criança muito querida. Aqui na praia adora se divertir no mar, brincar com os amigos e ela merece esse destaque do Baby Sul. Além do Baby Sul da semana, a Rede Pampa também premiou o Baby Sul do mês. Vocês lembram deste rostinho lindo e envergonhado? A vencedora de janeiro foi a Valentina Mânica Galvani, natural de Porto Alegre. É uma alegria muito grande porque ela é uma filha muito querida e ela merece por ser muito comportada. Então fique atento, pois a equipe da TV Pampa está circulando nas praias do litoral norte gaúcho. Até o final de fevereiro, fotografando crianças de seis meses a quatro anos incompletos. Verão Pampa 2020, concurso Baby Sul. Oferecimento Kia Sam Motors. Comece o ano de carro novo. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.